Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero de todo meu coração que seja tudo bem com você e com sua família, amém? Bom, já te convido a vir fazer parte da nossa família, se ainda não é inscrito, já se inscreve aqui abaixo, tá bom? Deixa aquele like, ativa o sininho e sai compartilhando aí com todo mundo pra nossa família crescer ainda mais, tá bom? Hoje é um dia muito especial, hoje é dia 2 de dezembro, aniversário da minha mãe, da minha rainha, da melhor pessoa que eu já conheci na minha vida, não conheço outra pessoa igual a ela e nós vamos gravar um pouquinho do nosso dia, tá bom? Então, bora lá pra mais um vídeo, vem! Oi, fala oi! Oi pessoal, tudo bem? Como que a Sarah está se sentindo hoje, ficando mais velha? Muito feliz, né? Apresento que Deus me deu, 55 anos, tô ficando velhinha Tá jovial, né mãe? Tô Cheia de saúde É, mas eu me sinto super jovem, sabe? Muito bom, eu amo a minha família, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Um beijo E hoje quem vai fazer o almoço é o maridão, ó Com almoço especial, fala oi, amor, pessoal Oi, amor Ai, engraçadinho Daqui a pouco eu mostro pra vocês que vai sair Vai fazer um arrozinho desse que minha mãe gosta Tá feliz, mãe? Vai fazer uma carninha aqui também, ó É o almoço para ti Fala oi, gravidinha Oi, sente O Benício tá ali Oi Oi O Benício tá fazendo a peça particular Né? Daqui a pouco eu volto com vocês Aqui já tem o arrozinho prontinho, ó Aqui O Paulinho tá reduzindo o vinho Pra colocar a carne Que ele já deu uma selada Vamos tirar essa sujeirinha daqui Ele já selou, né amor? E agora vai reduzir o vinho E depois vai colocar Prontinho Vamos almoçar aqui na varanda Tem uma saladinha aqui mais complementada Essa aqui que é só alface e tomate É pro Paulinho e pro Biel Tem uma carninha O arroz já tá aqui Tem refri E minha mãe está trazendo uma limonada suíça Esse arrozinho aqui é sem milho E sem ervilha pra minha irmã e pra minha sobrinha Nós estamos almoçando aqui, ó Na varanda Aqui está, pessoal A limonada suíça Tem receitinha aqui no canal, hein? Vou deixar no finalzinho pra vocês Pra vocês irem ver a receita Você quer falar com o pessoal? Oi, pessoal É aniversário de quem hoje? Vovó É O que você vai fazer? Você vai almoçar? Mas primeiro você vai fazer o que antes de almoçar? Orar Vai orar? Então vamos esperar a vovó e a titia, né? Pessoal, a minha prima Tá vindo com o bolo fazer uma surpresa pra minha mãe Por isso que eu tô falando baixinho Ela tá lá em cima E quando a minha prima chegar Eu vou filmar tudo pra vocês, tá bom? Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Mas de Deus ou nada Mudou Então como é que é? É É bênção É bênção É bênção É bênção É bênção É bênção Ela acabou de levantar. Dá palma? Já comemos, comemos um salgadinho, comemos o bolo que tá muito bom. De ninho. E até eu e minha irmã ganhamos presente pra vocês verem como que a gente tá chique. O aniversário é da mãe. Minha prima trouxe presente pra mim e presente pra minha irmã. Uma coberta top. Depois eu vou abrir pra vocês verem em casa. Aí agora nós vamos arrumar aqui. Mãinha ganhou presente, ó. Ganhou dois vestidos. Ficaram lindos nela, ó. Esse e aquele ali, mais chique. Ganhou uma sandália. Vou pegar aqui pra vocês verem, ó. Essa aqui foi eu que dei pra ela, essa sandália. Vai ficar super legal com esse vestido, ó. E ganhou essa coberta. Manhã tá chique. Olha, pessoal, esse aqui é o meu. Amei, muito lindo. Ó. Bem viva as cores. Amei. Na aniversário da mãe a gente ainda ganha presente. Minha irmã também ganhou um. E o da minha mãe tá ali, ó. Muito lindo. E aí, querida, como a senhora está se sentindo? Eu tô muito feliz. Tive um dia maravilhoso. Meus filhos não estavam todos juntos aqui, porque trabalham, né? Mas foi maravilhoso. E como foi a surpresa da Vivi? Tive uma surpresa maravilhosa que o meu irmão fez, minha sobrinha. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. Ih, uhul! Foi bonitinho, Rafa? Por cada palavra, pelo carinho de todos. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Isso aí, gente. Agora ela vai guardar os presentes dela. Ah, e eu queria mostrar aqui, ó. O body mais bonito que o Benício tem. Porque se minha irmã falar o contrário, ela apanha. Olha só. Eu amo a titia. Tá vendo, ó? Ele tem muita titia, mas eu vou ser a preferida, gente. Desculpa aí quem tá assistindo. Né, mãe? Não, brincadeira, né? Mas eu comprei porque ele tinha que ter alguma coisa da titia, né, mãe? Sim. Aí aqui tem mais borinhos. Peguei pequenininho, né? Porque ele ganhou mais grandinhos. Aí tem esse aqui também que é a cara da nossa família. Hoje tem fritas com a turma. Tudo tamanho P. Aí tem as calças aqui também. E essa naninha linda, ó. Tia Elefante, a imagenzinha da mãe dele. Só que azul. Tão bonitinho. Não, aqui é o filhote do titio Paulinho. Não, gente. Não é. Mas esse aqui, ó. Eu ainda queria mandar bordar aqui. Tia Juscelene, assim, sabe? Bem grande, assim, ó. Não foi se não meu filho a mentir. Ela ainda é debochada, né? Mas tá vendo? É o mais bonito, ó. Depois eu bordo aqui com linha de crochê, meu nomezinho, assim. Pra ficar mais bonito. Bom, pessoal. Então, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho do dia da minha mãe. Né? Meus irmãos estavam trabalhando. Só tava eu e minha irmã mesmo com ela. Aí meu tio resolveu fazer essa surpresa. Ela ficou muito feliz. Gostou bastante. Eu espero que vocês tenham gostado também de acompanhar. Tá bom? Então, que Deus abençoe você e a sua família materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Porque é o principal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!